Então buenas meu Rio Grande do Sul, mas que coisa bagualte, olha só o programa de Campo e Alma Recebeu um convite todo especial e veio parar na capital missioneira, mais precisamente no CTG Tiobelia Daqui a pouquinho contamos mais dessa história Meu muito obrigado por você chegar todos os sábados, ligar a tua TV aqui na Band RS e acompanhar o melhor da música gaúcha Tchê, mas antes de mais nada, vai lá Prepara um mate com muita calma, porque eu estou chegando no teu rancho com o programa de Campo e Alma Então buenas meu Rio Grande Ah, eu te falei que te esperava de mate pronto, mas hoje o mate não vai ficar comigo Tchê, o programa de Campo e Alma é um programa pra lado especial Por quê? Nós estamos hoje aqui para contar a vida e a história do CTG Tiobelia 30 anos, eu não vou falar muito, eu vou aqui passar o porongo Pra minha nova apresentadora, apresentadora por um dia Também uma pessoa que viveu a vida do CTG Tiobelia Eu vou dar o meu bom dia e o meu outro de casa E dizer que seja bem-vinda a este desafio de estar hoje aqui Apresentando pra vocês o programa de Campo e Alma Bom dia Alana Basso, seja bem-vinda ao programa de Campo e Alma Como nossa apresentadora por um dia, já vou ter passando chimarrão aqui Obrigada Fábio Bom dia Rio Grande do Sul Saudações tradicionalistas a todos que estão em casa nos assistindo Pra mim é uma alegria imensa estar aqui no programa hoje Como apresentadora por um dia da Band TV Principalmente pela ocasião tão especial Que é a comemoração dos 30 anos de história E de puro tradicionalismo desta entidade Da qual eu faço parte Desde os meus 5 anos de idade Já fui representante 3 vezes como prenda regional Sempre levando o nome do CTG Tiobelia E também uma vez representando esta entidade Em uma ciranda estadual de prendas Hoje é um programa muito especial Em comemoração a esses 30 anos Desta entidade que tanto fez história e segue fazendo E segue fazendo no nosso estado Em todo o Brasil, posso dizer assim E teremos muitas atrações nesse sábado especial Pra levar o nome da nossa entidade Pros quatro cantos do Rio Grande e pro Brasil inteiro Recebemos aqui os patrões da nossa entidade Recebemos aqui os patrões da nossa entidade Gestão 2022 O Roni e a Dani, sejam bem-vindos Gostaria também agora de convidar o Fábio Pra que ele possa fazer uma marca Pra abrirmos o programa com uma música muito especial Com certeza Primeiramente eu já vou fazer aquela brincadeira Que eu sempre gosto Perdi o lugar Não existe mais apresentador Agora daqui pra frente Alana Bass Eu vou dizer uma coisa pra vocês gente Alana, muito obrigado Falaste muito bem Tu tem propriedade nas palavras Não à toa Tu tem toda essa carreira como prenda Aqui do CTG Tiobelia E o momento é especial E teríamos que trazer pessoas especiais aqui No mínimo para apresentar para você Telespectador Este momento aqui do CTG Tiobelia Então Alana vai conduzir Durante todo o programa de Campo e Alma Um programa especial Aqui na Band RS Vai conduzir aqui E eu, juntamente com os colegas aqui Do grupo de Campo e Alma Faremos algumas marcas Para mostrar pra vocês um pouquinho da arte De Fábio Oliveira E o grupo de Campo e Alma Pode ser agora, Alana? Claro, pode ser sim Vamos embora então, Tchê Vamos embora que agora vem aquela marca Que vai eternizar Como vinheta Como abertura de programa em 2023 Que se chama De Campo Mangueira e Galpão Vamos embora Tá começando o teu programa especial De Sábado Vamos, meu Rio Grande Antes que o pavio do sol Se inflame no nascente Me levanto bem contente Lavo a cara na gamel Ouço os galos, tagarelas E no pé do canguatã Trim na alegre o sabiá Na manhã que nasce bela Eu atiço o pai de fogo Que se acorda de vereda Dando vidas labaredas Que passeiam sobre as brasas Nos avios eu já dou vás E palmeando a cuia antiga Eu tenho na seiva maga O chimarrão que me abraça Sou da terra missioneira Eu sou gaúcho sulino Repontando o meu destino Pra ter ruim a condição De amar este meu rincão Nesta gana prazenteira Honrando ali da campeira Campo, Mangueira e Galpão Honrando ali da campeira Campo, Mangueira e Galpão Simbora meu de campeão No baio pulmão de ferro Eu coloco a montaria E ele sente que neste dia No cumprimento da sina Vamos riscar as campinas Nas dobras destas coxilhas Neste matiz que rebrilha Colorindo minhas retinas Enforquilhado no pingo Eu levo a vida flor de buena Com cosco rei nas arenas E o ferro da criação Nesta linda orquestração Que é lenitivo pra mim Que hei de ter até meu fim Do amor pelo meu chão Sou da terra missioneira Eu sou gaúcho sulino Repontando o meu destino Pra ter ruim a condição De amar este meu rincão Nesta cana pra se inteira Honrando ali da campeira Campo, Mangueira e Galpão Honrando ali da campeira Campo, Mangueira e Galpão De campo, Mangueira e Galpão Letra João Antunes Lá da Boçoroca E suas parcerias Melodia Fábio de Oliveira E um momento especial, né, Alana? Eu acho que é pela primeira vez Estou cantando num programa De Campo e Alma A música que vai fazer parte Da trilha sonora No ano de 2023 Se Deus quiser Com certeza já vai ser sucesso Essa música que fala Da Lida Campeira Fala do homem do campo Podemos dizer assim Que na verdade é Como se formou o nosso estado, né Através dessa Lida Desse campo Da Mangueira Dos animais Então Muito representa a nossa cultura Essa música aí Parabéns a você E ao grupo De Campo e Alma Com certeza Eu já vou dando nome A gurizada Os caras dizem nome aos boi Quando eu estou no teu lugar Dizem nome aos boi, né Os caras ficam meio pensando Mas eu vou dizer Agora eu estou aqui Vou dizer gurizada, né, tia? O que tu acha, Alana? Pode ser ou não? Pode ser, pode ser Vamos embora aqui, tia Na minha esquerda Com essa gaita velha Que tem duas gaitas pretas aqui Dois índios velhos guapos Gaiteiros por demais Elias Bueno Aqui na nossa gaita acromática Na gaita pianada, tia Que se destaca Cria também aqui Do CTG Tio Bilia Eu sei que muitos bailes Tocou por cá E vai continuar tocando Se Deus quiser Meu amigo Jailson Seja bem-vindo Jailson também Lá na ponta Guitarreiro de Marca Maior Cruza só depois ali Da ponta do Entrejuiz Tem um rio velho caprichado Mora lá Nosso amigo Guitarreiro de Marca Maior também Eduardo Saragosso Seja bem-vindo Aqui Na minha retaguarda No contrabaixo Fazendo acontecer Na contra da bateria Nosso amigo Jairo Um abraço Jairo E aqui na bateria Um grande amigo também Que já esteve Em outras oportunidades Junto Quando eu ainda tinha O grupo Alma Campesina Ele esteve fazendo Umas peripécias Com nós No estado do Rio Grande do Sul Viajando Levando bateria Para cima e para baixo Um abraço todo especial Aí A Marcos Prestes Também hoje aqui Fazendo Essa composição Do grupo De Campo e Alma E também a você Que está em casa Comunicando que Durante o nosso programa Teremos a transmissão De algumas imagens De como foi O baile Dos 30 anos De aniversário Do CTG Tjubili Que também ficou a cargo Do Fábio Oliveira Do grupo De Campo e Alma Então um pouquinho Da música Que vocês estão vendo Aqui hoje Neste programa Também Tivemos neste baile Que ocorreu No último dia 5 Em comemoração Aos 30 anos Da nossa entidade Com certeza Eu não posso esquecer Também Sempre tem umas parcerias Umas diferentes E as de sempre Do programa Um abraço Ao pessoal Do Cicred Que está apoiando Este evento Aqui Já vamos perguntar Para o patrão também Está apoiando este evento Hoje aqui Este evento tão grandioso Este baile Que tu falasse E é um orgulho Para nós Realmente uma honra Poder tocar um baile Numa data tão especial Um convite Que vai se eternizar Na minha vida No meu pensamento Por trazer Gravar um programa Fazer os registros Através da Band Te convidar como apresentador E estar aqui Com os patrões Da gestão E contando essa história Do CTG Tjubili Ainda podendo tocar um baile Tchê Tem alegria maior Para o Gaúcho? Não, não pode Não tem alegria maior Então é isso aí Né, Lana Exatamente Se crede sempre É nosso parceiro Aqui na entidade Então temos muito A agradecer ele Assim como Outros parceiros Que sempre nos auxiliam E estão ao nosso lado E que auxiliaram De certa forma Também Para elevar O nome da nossa entidade Assim como Tantas pessoas Que trabalharam Durante esses 30 anos Que fizeram a sua história Seja na churrasseira Seja na churrasqueira Na cozinha Prendas Peões Invernadas Todos fazem parte Todos merecem o mérito Por esta data tão especial Que estamos comemorando E o CTG Tjubili Ele foi fundado Em 2 de novembro De 1992 E de lá Até aqui Foram Muitas peleias Podemos dizer assim Para que a entidade Tomasse a proporção Que tem hoje E fosse reconhecida Desta forma Então o nosso agradecimento Especial Também a todas essas pessoas Me emociona Lembrar De tantas Que passaram aqui Que fizeram a sua história Deixaram a sua marca E que Agradeço Porque de certa forma Eu pude acompanhar Muitas patronagens Nesse período Que eu estive Como prenda Atuante Dentro da entidade Sigo ainda Como coordenadora cultural Na gestão do patrão Rony E para nós É uma alegria imensa Poder estar aí Comemorando Porque Quando se pensa Em 30 anos Até Para quem viveu Tudo isso Pode ser que Ah passou tão rápido Mas a gente vai lembrar Tudo que transcorreu Nesse período É história para contar Com certeza Muita água calma Por baixo da ponta E muita água turbulenta Se passou E falando nisso Vamos convidar O que tu acha Vamos escutar um pouquinho Desses O que é estar Né Alana Ser patrão Nessa gestão Que comemora 30 anos aqui Vou deixar para ti Pedir a apresentação Do patrão Rony Da patroa Dani Agradeço mais uma vez A presença da Dani E do Rony Aqui conosco hoje Eles que são patrão Neste ano de 2022 Nesta data Né Nos 30 anos de história E eu gostaria Eu gostaria de ouvir De vocês Um pouquinho Desse sentimento Que transborda Nesse momento Em poder ser A gestão Responsável Por comemorar Essa data Bom dia Bom dia Aqueles que nos assistem Dizem que é uma grande Alegria estar recebendo De campo e alma Aqui no CTG Tio Bilia Alana E o orgulho Que não cabe No nosso peito De TV Sendo apresentadora Por um dia Agradecimento A Band RS Ao amigo Fábio Oliveira Por proporcionar Essa experiência E Tio Fábio Se tu perdeu O emprego De apresentador Eu perdi O cargo De patrão Porque eu vou dizer Tudo que eu ia falar A Alana já falou A Alana Ela é uma enciclopédia Bilia Arras olha só É por aí Não mas O que passa Pela E a gente já comentou Isso em outras oportunidades Fábio É um sentimento De gratidão Muito grande Como a Alana Disse Desde Desde os patrões Até os peões Porque Uma entidade Não se faz Só com Com quem está ali na frente Com quem Com prendas de faixa Com peões de crachá Uma entidade Você faz sobretudo Com essa retaguarda Aqui Que proporciona A gente apresentar Uma coisa bonita Aqui Então A gente fica lembrando Daquele tempo Há 30 anos atrás Uma reuniãozinha Na salinha da igreja Da paróquia Santo Antônio Aqui Que foi onde surgiu A ideia Principalmente através Da Dona Ederli Da Dona Nadiri Da Dona Marlene E tenho certeza Que quando elas lançaram Aquela sementinha Não esperavam Que fosse se tornar Uma coisa tão grande Mas Há momento De plantar Há momento De regar E há momento De colher Essa é a lei Essa é a lei da vida Eu acredito Que todo esse momento Que o CTG Tio Biria Está passando Agora Você deve A todas as pessoas Que lançaram A semente Que regaram Regaram com o suor Do seu rosto Dá para se dizer E até chegar E até chegar A esse momento Que muito Nos orgulha Com representações De peões No estado Com representações Na região E vendo Uma menina Uma guria Que se criou Aqui dentro do CTG Hoje Nossa coordenadora cultural E seguindo Esse caminho Que a gente sempre diz Para nós É uma alegria E uma emoção Muito grande E tomara que venham Mais 30 60 Vai vir Está emocionado O patrão Rony Olha só Isso é bonito Porque as pessoas Fazem parte Eu estou do lado de fora Conheço muitas entidades No Rio Grande do Sul Estou do lado de fora Olhando aqui Mas desde a fala da Alana A fala do patrão Rony Eu sinto a emoção Que você sente E fala Porque é muito bom Você falar de algo Que você ajudou A construir Participa Isso não tem preço Se as lágrimas Vêm aos olhos Elas são ao natural Porque realmente Faz parte Né Alana E elas transparecem O que a gente guarda no peito Realmente Porque se nós estamos aqui Vivendo esse momento E vivenciando tudo isso De corpo e alma Posso dizer assim É porque A gente traz esse amor Esse orgulho Pela tradição Por esta casa Que eu gosto muito de dizer Que eu considero Minha segunda casa Então É gratificante Como o patrão trouxe Poder comemorar esta data Estar aqui hoje Celebrando Né Principalmente Depois De um período Tão difícil Que nós vivenciamos Né Dois anos Que nós estivemos Parados Mas É importante ressaltar Que o CTG Tjubili Durante esse período Ele Manteve Suas atividades Mesmo online Mesmo a distância A nossa casa É destaque Na questão cultural Então nós temos Vários eventos Durante o ano Que Servem como Propulsores Dessa Dessa nossa cultura Então Mantivemos Algumas lives Eventos online Com palestras Como uma forma De manter viva Essa chama Para Para que hoje A gente pudesse Estar aqui junto Novamente E pudesse ter Tantas crianças Jovens Que são o futuro Do movimento Tradicionalista E que são o futuro Também desta casa É uma preocupação Tu falaste muito bem Estamos interagindo aqui Mas é uma preocupação O futuro Sempre a preocupação O futuro E falando em futuro Sempre a mãe Ela preza mais As vezes que o pai O pai precisa trazer O alimento Hoje embora Os dois tragam juntos Por isso que eu quero Fazer um Vou interferir Na tua apresentação Dar um bom dia aqui E dizer Perguntar para a patroa Dani Como é ser Esposa Estar ao lado De um patrão Que coordena Uma entidade Tão importante Quanto essa Num momento especial Como esse de 30 anos Bom dia Fábio É uma felicidade Muito grande Porque a gente vive Dentro do CTG Assim É uma família Tu tem os teus filhos Que tu deixa em casa Muitas vezes Porque as vezes Por causa da idade Não querem mais Acompanhar a gente Mas a gente acaba Tendo outros Como se fossem Nossos filhos Aqui dentro do CTG A gente vê As crianças Desde pequenininha A gente acompanha Todas as fases Então É uma felicidade Muito grande Ver a evolução deles Cada ano Que passa Olha só Tu viu só E acredito que a gente Pode dizer Complementando O que a patroa trouxe Que o CTG É uma grande família Formada de muitas Outras famílias Então Então Como tu trouxe O Jailson É cria desta casa O pai dele Eu me recordo Quando eu concorri As primeiras vezes Era o pai dele O tio Jauri Que me acompanhava No violão Então Hoje estamos aqui Juntos Comemorando essa data É muito gratificante É algo muito especial Algo que toca O coração da gente É algo espiritual Algo de Deus realmente Toca o nosso coração E por esse motivo Estarmos num momento Tão especial Quanto esse Que a gente já falou aqui Dos 30 anos do CTG Te obelia E tu relatando aqui Pessoas que tu conhece A apresentadora Já se identificou aqui Com alguém que também Viveu esse momento Então tudo isso É para que você Sinta aí em casa O arrepio Aquele no braço Quando a gente está falando Quando eles estão falando Quando nós estamos cantando E vendo grandes momentos Desse programa Que foi feito Para ti Para que tu entenda Um pouquinho mais Sobre essa entidade Os 30 anos do CTG Te obelia E agora eu queria falar Um pouquinho contigo Fábio Que tu está hoje Como Vamos embora Músico apenas Artista Passou esse desafio Para mim Como apresentadora Então eu queria Que tu falasse para nós Um pouquinho Sobre a história Da tua carreira Do grupo De Campo e Alma E tu contasse para nós Como que é Levar a música gaúcha Para os quatro cantos Do Rio Grande De uma forma tão especial Com certeza Primeiramente obrigado E eu passei o cargo Para quem merece E tem a condição de fazer Tu realmente Telespectador Pode comentar depois Aqui os guris vão dizer Tcheta Abandona Abandona A carreira de apresentador Já perdeu Mas brincadeiras à parte Alana Muito obrigado Por você ter aceitado Este desafio Que não é fácil Ser apresentador Te contei ali Como é que foi o meu começo Juntamente com a Liliana Cardoso Tudo é difícil Mas quando a gente faz com amor Faz com carinho Acontece O grupo de Campo e Alma Fábio de Oliveira E o grupo de Campo e Alma Hoje Por que de Campo e Alma? Para nós fortalecermos Esta marca de Campo e Alma Foi uma marca do Projeto TV Esse projeto começou Na Record Na Record Nível Brasil Então eu fiz muitos fãs Do programa Tenho até hoje Um grande público Em nível Brasil Do programa de Campo e Alma Que nos assistem Através do Youtube E aí eu tinha na época O grupo Alma Campesina Que também é de uma música Eu acho que é importante A gente fortalecer Marcas e nomes de músicas Muitas vezes de um grupo Porque as pessoas Precisam entender O porquê que fica tão Fica tão na gente Assim a gente falar De música De letra de música E muitas vezes o título Tem uma letra Que se chama Alma Campesina Conta um pouco da minha história Bastante da minha história Na verdade Letra de Otávio Reich E eu botei o nome do grupo Aí Esse grupo rodou Em mais ou menos Uns seis anos O Alma Campesina Que o Marcos Prestes Fez parte no primeiro Marcos O Eduardo Saragoso E o Fernando Machelli Faziam parte desse grupo Alma Campesina Depois surge o programa E entra o grupo De Campo e Alma Que continua no mesmo O modelo Trazendo a música A cultura Para shows Para eventos Como aqui Para bailes Porque o que acontece Com o De Campo e Alma O que o Fábio Oliveira Entre programa E ser apresentador De um programa Como este E ter o grupo De Campo e Alma É falar da mesma coisa Da nossa cultura É falar da nossa música É contar a história Através da letra E também É um gosto meu Que eu tenho particular Cantar Tocar Alegrar Eu vejo um CTG lotado Ou um show Eu sempre digo assim Eu nunca tive o desprazer De verdade Para quem me escuta aqui Quem participou comigo Sabe também Eu nunca tive o desprazer De tocar um show Que as pessoas Não aplaudissem E vir fazer um baile Que as pessoas Não dançassem Então eu sempre Eu acho que De uma forma ou de outra O Fábio Oliveira E os seus grupos Tanto o Alma Campesina Como foi o De Campo e Alma Agrado Ele começa Hoje nós estamos Com 10 anos aí Fazendo 10 anos Agora em 2023 De Fábio Oliveira Como profissional E programa 5 anos já De Campo e Alma Então Os dois se misturam Mas o objetivo é o mesmo Trazer a cultura E levar o nosso ideal Sempre adiante Promovendo coisas Como tu disse Para os jovens Tanto através da música Quanto através do programa É o objetivo Do De Campo e Alma Do Fábio Oliveira Que bom então Parabéns para vocês Que vida longa Ao Fábio Oliveira E ao grupo De Campo e Alma Obrigado Deus abençoando-nos E iremos muito longe Se Deus quiser Seu Elias Seu Jailson E assim você vai Seu Jairo Marcos São os parceiros aí Agora do De Campo e Alma Também Maravilha Agora eu gostaria De perguntar para o patrão Um pouquinho mais Sobre A história dele Aqui dentro dessa entidade Como que ele iniciou Já não é a primeira vez Que ele está à frente Ele e a Dani Como patrões Da nossa entidade Já são quatro gestões Patrão Sim São quatro gestões Como patrão E uma como vice-patrão Diretamente na patronagem Mas eu vou deixar Para a Daniela Contar como é Que a gente começou Aqui no CTG E por que começou Pois então A nossa filha Tinha seis anos E ela despertou A vontade de dançar De conhecer a entidade Nós já conhecíamos Mas não tinha trazido Ela ainda Aí eu vim E trouxe ela Para conhecer o CTG Ela começou a ensaiar Entrou no grupo de dança Na Invernada Dentelete E aí começou Toda a nossa história Não paramos mais Ela foi prenda Por várias vezes E a gente sempre ajudando Fazendo uma coisa ou outra Participando com todo mundo Na cozinha Em todas as funções Aqui no CTG Nós sempre estava junto Com todo mundo E Acabamos É E os encargos Como se diz Não é cargo É encargo Encargo Os encargos Começou por culpa De uma das fundadoras Aqui Que é Minha comadre Tia da minha esposa Dona Ideli de Vicari Que lá em Que vai falar daqui a pouquinho Que vai falar daqui a pouco Isso é muito importante Ela me convidou Para ser Agregado fiel Do CTG Perfeito Isso lá em 2014 Então a gente foi Agregado fiel Por Três anos Três ou quatro anos 2017 Eu fui presidente Do conselho de evaquianos 2018 Patrão 2019 Vice-patrão Na época Eu sou o Luiz Marques Era o patrão E 21 e 22 A gente retornou Como patrão Com essa missão De manter A entidade aberta Durante esse período Ruim Para todo mundo Da pandemia E graças a Deus A gente conseguiu Trazer e manter E acredito que até Com um certo crescimento Com certeza Eu digo Como antes eu falei De lançar semente E regar Eu acredito Que essa fase Do CTG Tio Bilia Seja Uma fase De consolidação De consolidação Do seu nome Das pessoas Da Então Enfim De tudo De tudo Que se faz E que se leva De bonito Dentro de um centro De tradições gaúchas E o foco Eu sempre digo E até sou meio chato Aqui O foco nosso É as crianças É trazer essas crianças Para dentro do CTG Para que elas convivam Num ambiente sadio Num ambiente familiar Num ambiente que pode vir O pai A mãe O avô O netinho Então Enfim Todos juntos Um cuidando do outro Mas cuidando do outro No bom sentido Não um cuidando do outro Ah aquele está vestindo isso Aquele está vestindo aquilo Sim Cuidando no intuito De evoluir De evoluir E cuidando E ensinando Então É uma alegria Já vamos para Dez anos então Agora desses 30 anos A gente está Participando diretamente Um terço Desses 30 anos E uma coisa Que nem muitos sabem Nessa primeira reunião Que eu me referi antes Lá na Na paróquia Santo Antônio Eu estava presente Naquela reunião Só que eu era solteiro ainda Não assinei nada Então não consto Como sócio fundador Mas eu estava Essas ruas Que tu mandou botar Não tinha? É não Essa aqui Essa aqui Essa aqui é das luas Que coisa buena Né, né? E você que está Nos assistindo Vão poder ver Como o patrão trouxe As crianças Os jovens Vão estar Aparecendo Para você Através das imagens Do nosso baile Que ocorreu no dia 5 Então estaremos Transmitindo também As apresentações Dessas crianças Que agora nós estamos Com invernadas grandes Né, patrão? Que conseguimos fazer Essa retomada Foram dois anos Desafiadores Posso dizer assim Para a gente conseguir Para a gente conseguir manter Os jovens As crianças atuantes Dentro da entidade Mas estamos aí Com um grande grupo Graças a Deus A gente conseguiu retornar E sempre pela base Sempre pelos pequenos Foi feito um trabalho bonito Através da gestão De peões e prendas Do CTG De visitas Aos colégios Né, Alana Então Graças a Deus A comunidade Principalmente aqui Da Zona Leste Santo Ângelo Atendeu O nosso chamado E hoje nós temos Terça-feira As noites de ensaios Eu digo que é A noite mais feliz Da semana Que a gente vê Toda essa alegria Isso é importante Não te importando Que para você Que está nos escutando De repente Tu é patrão Ou faz parte Da entidade De alguma entidade Quando tu quer Uma receita Eu sempre procuro Quando eu vejo Que tem um negócio Andando bem Eu ligo Eu faço um contato E digo Tchê, como é que tu conseguiu Chegar aí? Às vezes é importante A gente fazer Entre vocês, patrões Se comunicarem E entender Eu queria tentar entender Alguma entidade Que esteja começando Ou alguma Que esteja querendo parar Eu quero retomar Às vezes o patrão Tem uma grande ideia E pode passar Para outra entidade Mas não deixa Faça de tudo Não deixa que morram As entidades As entidades do Rio Grande do Sul Vamos criar mais E não diminuir Como tem acontecido bastante Realmente E como o patrão falou Aquela reunião De 1992 Das três mulheres Que decidiram criar Um local Para que a família Se reunisse Para que os filhos Pudessem Estar juntos Num ambiente saudável Essa ideia Se mantém Até hoje Porque é o que a gente Preza todos os dias Através das invernadas Através Desse vínculo Que todos Preservam aqui Então Essas crianças Esses jovens Ainda mantêm Mantenham um lugar Que possam vir aqui Saudável Acolhedor E possam se divertir Possam brincar Isso que é muito lindo E muito emocionante E gratificante De presenciar Eu costumo dizer Que uma igreja Ela fortalece Uma família Mas um CTG Ela solidifica Isso é uma realidade Quem vive A vida de um CTG Com a sua família Tem uma Uma família sólida E com certeza Vai ter Lá na frente Algumas dificuldades Essas dificuldades Elas vão lembrar Do aprendizado Que traz o CTG Que é a família E a família É o centro de tudo Fábio Vamos de música De novo? Vamos de marca Tinha mais uma marca Do trabalho De Fábio Oliveira Que se chama Resumo de um gaúcho Essa também Nunca foi ao ar Aqui no De Campo E Almaty Vamos embora O que vocês acham? Pode ser Seu Elias Seu Jailson Como é que está Saragosto? Tranquilo? Tudo firme É isso Saragosto Vamos lá então Resumo de um gaúcho Sou um churamingo de gaita Nos fandangos de galpão Sou só pro dominó Nas ramagens do rincão Sou berro triste do gato Em dias de castração Sou a milonga sonora No goljo do violão Sou a milonga sonora No goljo do violão Sou erva de mate amargo Sou a bomba de chimarrão Sou a cuia de porongo Bailando de mão em mão Sou água, sou a chaleira Sou fogo de tição Sou a cinza branca e senta Que o vento espalha no chão Sou a cinza branca e senta Que o vento espalha no chão Sou a alma do galdério Vagando na imensidão Sou o grito desse pé Com sua lança na mão Eu sou a chama crioula Ardente do meu rincão Sou o resumo de gaúcho Cultivando a tradição Sou o resumo de gaúcho Cultivando a tradição Sou o resumo de gaúcho Cultivando A tradição E agora Santa Rosa conta com mais uma unidade da Rede Sim O Santa Rosa Centro Um posto com estrutura moderna Uma excelente loja de conveniência Área exclusiva para a troca de óleo Do seu veículo E o atendimento que só a Rede Sim tem Se você estiver em Santa Rosa ou região Venha conhecer esta unidade Sim, sua casa no caminho Amigas e amigos, quem fala é Mano Lima Amigo de vocês Eu hoje estou apoiando a Cusco Porque é uma empresa que está investindo em qualidade e autenticidade Procurando levar ao gaúcho Aprenda e o peão Aquilo que existe de melhor A Cusco trabalha com facas Boné, bombachas, cuias e tantos outros artigos gaúchos Cusco você encontra nas melhores lojas do ramo Utilize produtos Cusco Esse eu recomendo Tem qualidade e procedência Hoje eu estou aqui na concessionária Carboniveco de Passo Fundo E ela quer te apresentar esse caminhão aqui Highway 440 Tu quer um caminhão econômico Econômico, robusto, baixa manutenção Tu precisa conhecer esse caminhão Você tem a sensação de estar no veículo leve Porque é um caminhão que ele ergonomicamente falando Ele encaixa o motorista na cabine Então não é exagero quando eu digo Vem conhecer Faça um test drive no caminhão Iveco E tu vai te surpreender Então tu já sabe Quer conhecer um caminhão de profissional Para qualquer terreno nesse Brasil É aqui na Carboniveco de Passo Fundo Carboni, de mãos dadas com o futuro Estamos de volta com o programa De Campo e Alma Diretamente aqui da capital missioneira No Centro de Tradições Gaúchas Tio Bilia Eu, Alana Basso Apresentadora por um dia aqui na Band TV Recebendo os patrões CTG Tio Bilia Roni, Daniela Fábio de Oliveira E o grupo de Campo e Alma Nesta data tão especial Que é a comemoração dos 30 anos de história E de puro tradicionalismo desta entidade Antes de seguirmos com as nossas atrações Eu gostaria de perguntar para ti Que está nos assistindo Se já está seguindo as nossas redes sociais No Instagram, no Facebook E também se já se inscreveu no canal do YouTube Para acompanhar todos os programas Todas as atrações Que vêm pela sequência E não perder nenhuma oportunidade De vivenciar a cultura gaúcha Por meio do programa De Campo e Alma Olha só, Alana faz o que Eu sempre peço Agora vai aumentar Para uns 100 mil no mínimo Ela pedindo Eu vou olhar cada um Depois dessa data Que começou a me seguir Vou dizer, ó Trazer a Alana mais vezes aqui Ela conversa bonito Sabe da história gaúcha Né, Roni? É bom, né? Isso aí, né, tia? Mas eu sei que tu não enjoou ainda Desse apresentador Então volta e meia Eu vou fazer um convite Para a Alana vir aqui Fazer um costado para nós Porque é muito bacana realmente Ter esse conhecimento Fala muito bem Tia, não vou dizer Que tu está na profissão errada Que eu nem perguntei para a Alana O que ela faz da vida, né? Além de viver a vida do CTG Eu sei que ela tem um trabalho Mas, Tchê Tenta, te esforce um pouquinho Vai como é que é Vai te aprimorar No sentido de Buscar um Daqui a pouco um diploma Ou uma credencial Como a gente costuma dizer na TV E tu está com tudo Está com tudo O telespectador vai dizer aí Nos comentários Com certeza Nasce aqui É nato em você Ser apresentador Tu tem uma facilidade muito boa Consegue colocar as palavras Fala bonito Enfim É uma realidade Estou falando isso Porque eu conheço Pessoas do meio E sei como é que funciona E o quão difícil é Ela chegou aqui Sem treinar a gente De verdade Ela pegou o microfone Ela leu um roteiro E disse Pode deixar comigo Então está valendo, né Tia? Obrigada, Fábio Obrigada mesmo Fico feliz pelos elogios E eu posso dizer Que muito do que Eu expresso hoje Através das palavras Eu devo ao tradicionalismo Devo ao A caminhada como prenda Então foram anos aí Vivenciando os tablados E as cirandas Deprendem Então muito disso Eu considero Que eu aprendi Através dos microfones Nos concursos Com certeza Está aí Então a facilidade Que coisa boa, né Patrão Tem uma Essa chirua das falas Com a gente Eu já fui muitas vezes Chiru das falas Tem o Chiru das falas Aqui no Tbilia? Adivinha quem é O Chiru das falas Ou a Chirua das falas Do CTG Tbilia Quem é? Aqui do nosso lado Com certeza Mas tem razão Como é que não vai ser Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém Tá louco, né Eu tô aprendendo contigo Eu tô aprendendo contigo E agora Falando nisso Sobre tradição Eu gostaria também De convidar aí Chamar pra entrevista Como é que é A primeira fundadora Isso Uma das três fundadoras Da nossa entidade A senhora Edelide Vicari Que foi uma das Precursoras aí Que No ano de 1992 Esteve à frente Desta reunião Pra Criar essa entidade Que hoje nós estamos aqui Celebrando os 30 anos de história Então Vamos Vamos à entrevista Tchê Olha só Então Conforme nós falamos aí A entrevista hoje aqui Com uma das fundadoras São três fundadoras A Alana Daqui a pouquinho Vai contar pra nós Né Alana E vamos dar o bom dia aqui Pro seu Antônio E pra dona Edeli Sejam bem-vindos Ao programa De Campo e Alma Seu Antônio Primeiramente Meu bom dia Bom dia Dona Edeli Bom dia Olha só Alana Tome a palavra E faça as perguntas Porque a Alana Por que é fácil Falar com a Alana Por que é fácil Porque a Alana Ela conhece muito E sabe também Bastante da história Então ela vai fazer perguntas Vai sabatinar aqui A dona Edeli Então bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Seu Antônio Muito obrigada Por estarem aqui Conosco Nesta manhã A dona Edeli Que é uma das fundadoras Da nossa entidade Juntamente com A Nadir E também com A Marlene Que já é falecida Mas elas foram As três mulheres Que tomaram a frente E iniciaram Esta caminhada Pra que hoje A gente pudesse Estar aqui Comemorando Esses 30 anos De história Então eu gostaria Que a senhora Nos contasse um pouquinho Desta iniciativa Lá no ano De 1992 Que hoje resultou Nesta entidade Tão grande De tanto destaque Na nossa região E no nosso estado Pois é A gente fazia Umas caminhadas De manhã Às vezes da tardinha E surgiu a ideia De vamos E vamos E daí a gente Começou A convidar Eu peguei um caderno E fui anotando O nome dos amigos Dos conhecidos De parentes E tudo A gente foi anotando ali Eu tinha 190 nomes De pessoas Que a gente convidou Pra nós fundar Um CTG Mas a gente já foi Foi andando Mais ou menos Uns dois meses A gente tratando Mas um achava Uma coisa Achava outra Achava impossível Tá Aí até que a gente Marcou uma reunião Pra ser dia 30 De outubro Mas daí não deu Aí o próximo feriado Foi dia 2 de novembro Aí a gente se reuniu Fez a primeira reunião Ali na Casa Paroquial De Santo Antônio Do bairro Pipe E daí a gente Decidiu Com todas aquelas pessoas Que estavam lá Que seriam 28 pessoas Da comunidade Que estavam presentes Daí surgiu a ideia Um dava uma opinião Outro dava outra Até que Botamos em prática Botamos no papel Endo Nedele Deixa eu lhe fazer Uma pergunta Na mesma sequência Mas a vontade De ter Por que surgiu Esse ímpeto Nós queremos abrir Um CTG Eu gosto de dançar Eu gosto de ver Qual é o motivo Sim É que a gente tinha As crianças pequenas Ainda netos Então a gente achava Uma falta De ter um local Para se reunir Para a gente ir Num baile Para a gente dançar Levar os filhos E foi surgindo E foi surgindo A gente gostava Eu desde criança Gostava muito De festa De CTG E coisa Mas só que Não tinha Um impulso Para Daí para um sonho Faltava bastante coisa Faltava bastante coisa Mas a gente foi sonhando Sonhando E hoje É uma grande realidade A gente sente muito orgulho De estar aqui presente Vendo O tamanho Do nosso sonho Que a gente sonhou Em 1992 E está dando Muitos frutos Muito mesmo Aí a gente foi Fazendo reunião Cada semana A gente fazia Uma reunião Lá na No salão paroquial Na casa paroquial E daí Fomos decidindo Fomos se organizando Daí na outra semana Foi escolhido o nome E daí foi Foi assim Pedido O Sr. Nersi Teixeira Nos deu a carta De princípios E fomos Organizando Chamamos o Sr. Pérsigo Que era Lá Pertencia ao CTG 20 de setembro Ele também veio Dar um Empurrãozinho Para nós ali Contar umas histórias E daí A gente foi Se agendando Foi Foram juntando Os pedaços Uma ideia daqui Uma ideia dali Foi No dia 9 de janeiro Do próximo ano A gente fez o primeiro baile O primeiro fandango Ali no salão paroquial Da paróquia Santo Antônio E colhemos bons frutos Ali Cada um deu uma coisa Teve um senhor Que nos deu um boi Para fazer o churrasco Para nós vender Que coisa gaúcha A gente arrecadou Bastante dinheiro Naquela época ali E fomos Reunindo Daí depois mudamos Daí para um Para um galpão Pequeno Que tinha ali E ali nós fazíamos janta Depois ela estava Muito pequena Aí fomos para a esquina Ali na Na Seca do Família Aí já foi Maiorzinho Ali nós fiquemos Quase dois anos Ali Aí nós fazíamos janta Fazíamos Fazíamos Baile Fizemos uma semana Farropilha Foi Determinado Daí os grupos De dança Eu fui coordenadora Do grupo Dente de Leite Depois as crianças Foram crescendo Fui para o Mirim Eu fui acho que Uns seis anos Coordenadora Dos grupos Daí foi juntando Dinheiro Aí foi comprar Esse terreno aqui Onde nós estamos Situados Aqui Nesse bairro Aqui E assim foi indo A gente sempre Sempre ajudando Trabalhando De dia Para comer de noite Que coisa linda Estou escutando Essa história Que ela conta E saber que tu fez parte Levou com tanto orgulho Essa história Para o Rio Grande do Sul E daí a gente Júnia O pessoal Para trabalhar Todo mundo Queria ajudar Quando tinha Uma janta Uma festa Um jantar De noite Aí todo mundo Vendia cartão Tinha dias Que faltava lugar Até porque Lá o espaço Era pequeno Aí a gente Comprou terreno Aqui Os patronagens Cada ano trocavam Foi trocando E a gente Sempre ajudando Eu sempre participei Também Do conselho De vaquianos Muito tempo Eu era coordenadora De dança E era do conselho De vaquianos Várias vezes Até hoje Eu sou do conselho E daí foi Bárbaro Quando fizemos O primeiro galpão Aqui foi um Uma festa Uma festa Uma festa Muito grande E sempre Nós também Fomos para o ginásio Da La Corte Lá Fizemos Acho que dois anos A gente fez A semana Farrupilha Lá Lá tinha bastante espaço Sim Era grande Então a gente Fazia muitas vezes O principal Ali no nossa casa Que nós tínhamos Panela e coisarada Fogão ali Levava meio pronto Para lá Montava ali O baile Isso que eu queria dizer É muito trabalho Mas não dá para dizer Que era cansativo Porque ele era prazeroso Sim Era Imagina Era o que dava Por muito gosto Por vontade de fazer Por vontade Por isso que eu digo Os sonhos Eu quero falar lá para a câmera Os sonhos que você tem Né Lana A gente pode dizer isso Você Com certeza Seu Antônio Você que está nos assistindo O sonho Ele não é Ele é impossível Quando você não acredita Mas quando você acredita Ele se torna possível Porque assim Se você tiver um sonho Mas você não acreditar Não adianta Agora se você acreditar Como a Dona Edeli Assim como as outras Fundadoras Acreditaram no sonho Che chegamos Onde nós chegamos Aqui hoje Com 30 anos Né Lana Isso E é importante frisar Até que O CTG Tchubili É a entidade mais nova De Santo Anjo Dentre as entidades Que nós temos aqui na cidade O CTG Tchubili É a mais recente Posso dizer assim Mesmo com 30 anos Então como a Dona Edeli falou Tivemos ajuda Dos outros patrões Dos outros CTGs Que já tinham uma caminhada Do CTG 20 de setembro Que é uma das mais antigas Da terceira região Então nos auxiliaram Nesse sentido Porque aqui na zona leste Da cidade Não tínhamos Entidade tradicionalista Sim Então foi com esse intuito mesmo De trazer um local Aqui Nesta região da cidade E como a Dona Edeli Também trouxe Foi vários locais Que abrigaram O CTG Tchubili Antes dele Ter esta sede E conversando Com alguns ex-patrões Hoje pela manhã Até conversava Com o seu Oneide Que é atualmente Presidente do Conselho De Vaquianos Ele me relatou Da questão Desse tablado Que hoje temos aqui Então Começou com Um chão batido Realmente tinha Baile de chão batido Aqui Depois foi feito Um piso bruto Com cimento Para depois virar uma lajota Para depois ser colocado O tablado Então É tijolo a tijolo mesmo É passo a passo Que foi se construindo O CTG Que hoje tem Essa estrutura Tão grande E tão bonita Dona Edeli Para nós finalizar Eu queria falar mais uma coisa Não, a senhora vai falar A senhora manda aqui Mas eu quero lhe fazer Uma pergunta Trinta anos De história A senhora imaginou Lá quando No dia 2 de novembro Dia 30 Foi a primeira reunião Não deu No outubro Daí dia 2 de novembro Deu a reunião E ali nasceu a ideia E o sonho Para se realizar Trinta anos depois O que a senhora Olhando para cá Enxerga como isso? Olha, eu acho Assim, eu olho Com bons olhos Que continue Progredindo Um bom progresso E que Seja um futuro Muito brilhante Como está sendo De boas Perspectivas De sonhos De sonhos De muitas crianças Aqui Que estão Dançando Eu mesmo A minha neta Fizeram debut Aqui Participaram Do baile Da prenda jovem Eu queria falar Isso aí Que eu fui Fiz O terceiro Baile Da prenda jovem E ajudei No quinto Baile Da prenda jovem A organizar As prendas Quando a senhora Era da patroa Quando eu era patroa O primeiro baile Eu juntei 28 meninas Prendas De outras entidades Que vieram Nos prestigiar Veio de Catuípe Veio de Giruá Veio de São Luís Gonzaga Aqui do Legalista Do Farropilha E de Santa Rosa Para esse veio também E as nossas aqui De cada CTG Veio uma ou duas Mas a maioria Que lindo isso Era daqui Da nossa entidade Minha irmã esteve Participando desse baile Sim também Minha irmã mais velha E depois no quinto Baile da prenda jovem Eu debutei também É isso No quinto também Deputou Mas daí já não tinha Tanta prenda E depois não fizeram mais Não sei As pessoas que Tomaram a frente Do CTG Tomaram ou não Estavam patrocinando Ajudando né Sim Não Acham difícil de fazer Porque é um baile Muito caro Sim Em verdade A gente sabe que é Mas se a gente Pensa que vai dar certo Dá certo É só ter um empurrãozinho daqui Um puxãozinho dali Que vai Foi o que eu fiz Eu consegui Todas mesas Naquela época Elas não tinham toalha Nas mesas É verdade Era na moda velha Era na moda velha Era o papel Engraxado ficava né Era com papel De patrocínio Patrocínio das lojas né Mas a gente conseguiu E florimos Isso aqui De flor A Maria que decorou Para nós A Adriana Comprou 600 reais Mas ela Feitou isso aqui O lindo que ela lembra Era até dos detalhes Né E a gente fez um baile Mas Deus o livro De lindo que ficou Lindo Baile gaúcho mesmo Baile gaúcho E as prendas Mas Deus o livro Todo mundo falava E gostava Elogiava né Que estava muito lindo E verdade Estava mesmo Então a gente E eu fui Não sei se é Cinco ou seis vezes Patroa E vice Quatro vezes Eu sei que fui patroa Tem anotado ali E mais duas vezes Eu fui vice patroa Mas sempre participando Agora que eu estou mais assim Porque a idade está chegando né Não é fácil Passando para essa agorizada Que é a Alana A Alana que assuma tudo A Alana que assuma A gente não vai patronagem 42 anos Agora eu estou com 70 Olha aí Não vou até falar da idade Que eu não ia nem lhe perguntar Mas enfim Já que será disso Meus amigos Dona Adeli Seu Antônio Alana Nosso muito obrigado Pela sua participação aqui Contar um pouquinho mais da história Como vocês ouviram já antes também Na entrevista do coletivo E do pessoal Ficamos muito contentes Mais uma vez Nosso muito obrigado E vocês ouviram aí Uma das fundadoras Dona Adeli Aqui do CTG Tio Belia Que hoje comemora Seus 30 anos De existência De vida e história Um abraço A todos e mais uma vez Meu muito obrigado Fábio O Cicred Precisa visitar Uma cuia Uma vestimenta gaúcha Você encontra lá Na Cusco Artigos Gaúchos E também Nas melhores lojas Do ramo Dito isso Fica aqui o nosso Agradecimento A todos esses parceiros Dona Alana Basso E vamos então Chegando ao fim Do nosso programa Gostaria de estender Um agradecimento Muito especial Ao patrão E a patroa Que estiveram aqui Conosco hoje Muito obrigada Por aceitarem Esse convite Por abrirem as portas Desta casa Para nos receber Neste sábado Para que a gente Pudesse trazer um pouquinho Mais da história Da nossa entidade Pudesse abrir Para os quatro cantos Do Rio Grande Para todo mundo Conhecer um pouco E festejar conosco Essa data tão especial Nós agradecemos Alana A você Por essa baita Apresentação Ao Fábio de Oliveira Que desde a primeira vez Que a gente Prozeou sobre o assunto Foi o maior entusiasta De comparecer Aqui no Centro de Agente O Bili É mostrar um pouco Do que a gente faz Para o Rio Grande E para o Brasil Fábio Então o nosso sentimento A Band RS Que também disponibiliza Esse espaço Para a cultura gaúcha Para os centros De tradições gaúchas E desejar Uma vida longa O De Campo e Alma Assim como Uma vida longa O CTG Tiobelia É como a gente diz As pessoas Passam Mas a entidade fica E se Deus quiser Essa nossa entidade Vai ficar Por muitos e muitos anos Já está no coração Do Rio Grande E vai estar cada vez mais Muito obrigado Fábio Muito obrigado Alana Nós que agradecemos Alana Eu agradeço Aqui em nome do De Campo e Alma Agradeço em nome da Band TV Quero ver os meus netos Aqui nessa entidade Você grava esse programa Hoje Daqui a 20, 30 anos Você vai Olha só O apresentador Falou que os netos Estariam lá Espero eu Que Deus assim Determine E assim Juntamente com os meus Colegas também Aqui de arte e de música O Elias O Jailson O Eduardo O meu amigo Jairo O Marcos Enfim Um abraço A Bete Abreu Ao Marcos Abreu Também Ao Jean Que fazem parte aqui Dessa história Do programa De Campo e Alma Abraço a todos E mais uma vez Nosso muito obrigado Aos patrocinadores Também a você Alana Sem dúvida nenhuma Falando sério mesmo Se eu tiver a oportunidade Se tivermos a oportunidade Volta e-mail Eu quero te convidar Para te pegar um tema Contar um tema De alguma história Que eu sei que tu não conhece Só a história do CTG Tbilia Tu conhece a história Do nosso estado Da nossa cultura E é importante Uma das vezes Pegar a fala De alguém que fala Muito bem Com propriedade E tenha coragem De chegar Botar a cara na tela Aqui para mais De 10 milhões De pessoas 400 mil pessoas Hoje nos assistem Simultaneamente Nesse exato momento E estão vendo você Falar e contar Lindamente a história Do teu CTG Daqui a pouco Tu vai estar contando A história De tantos outros Tá bueno? Meu muito obrigado Tu já sabe O programa de Campo e Alma Aqui eu me despeço Antes da nossa apresentadora Se despedir Fico muito obrigado A ti telespectador Sábado que vem Eu vou estar aqui Te esperando de mate pronto E se o patrão Velho dos céus Assim me permitir Então você ficou Com uma imagem Do baile Acompanhou toda essa festa Que foi feita aqui Dos 30 anos Mais uma vez Vida longa Ao CTG Tio Bilia Que sejam mais 30 60, 90 Enfim Quantos anos forem Que eles possam Promover a nossa cultura Através dessa garra Que tem Essa fibra Que tem aqui O CTG Tio Bilia Muito obrigada Fábio Agradeço imensamente A oportunidade De estar aqui hoje Agradeço a Band Pela oportunidade Também De me receber Aqui como apresentadora Por um dia E fico mais uma vez Muito agradecida Por poder falar Deste CTG Poder falar Da minha segunda casa É um orgulho imenso Uma emoção Muito grande De estar aqui E que possamos Então levar Essa cultura E a nossa tradição Cada vez mais Para muitas outras pessoas Espero que você De casa Possa ter Acompanhado Dançado Comemorado Conosco Neste sábado Fica aqui Um agradecimento Muito especial Gratidão Tranquilo Vamos de marca Como é que se diz Para fechar Para fechar As porteiras musicais Mais uma marca Do grupo De Campo e Alma Simbora então Meus amigos Vamos com o Sul É meu país Embora com o Chama Melotado De Elton Saldanha Abraço Parceiro É grande Mimo Já montei Em Porto O Chucro Num Pelado De Rodeio De Quebrar As Duas Esporas E Atorar As Pernas Do Freio É coisa Que eu acho lindo O Plínio Do Vindo Aos Berros Cê Batendo No Meu Banco E Cê Cortando No Meus Ferros Não Escolho Pelo Marcar Nem o Lado Pra Chegar Ventana Que Corcoveia Aprende A Me Carregar Crenudo Tô Feliz E As Firmes Na Mão Eu Nasci Pra Ser Ginete Por Favor Não Leve A Mão Pois O Meu Ranchão Arreio Lá No Lom O Urumbagual E Quando Eu Não Poder Mais Sujeitar Potro No Laço Eu Quero Encarar A Morte E Sair Com Ela De Braço Não Tenho Não Tenho Não Tenho Não Tenho Jeito Pra Santo Mas Se Eu For Pro Beleléu A Égua Da De São Pedro Eu Vou Ginetear Lá No Céu Rio Grande Rio Grande É Um Gaúcho Que Te Diz Mereixo Eu Ir De A Cavalo Porque Assim Eu Vou Feliz Rio Grande Rio Grande É Um Gaúcho Que Te Diz Mereixo Eu Ir De A Cavalo Porque Assim Eu Vou Feliz E Desse Jeito Nós Vamos Se Despedindo Devagarito Aqui Tio Elias Eu Muito Obrigado Você A Tele Espectador Todos Que Curtiram Esse Programa Esse Pai Da Momento Do CPG Tio Belia São 30 Anos De História 30 Anos Não É Pra Qualquer Um De Muita História De Muita Fibra De Muita Luta De Muita Raça Empenhada Em Cada Um De Seus Componentes Da Sua Entidade Que Está Hoje Aqui Abraço Aos Membros Todos Da Sa Patronagem Te Fica Meu Abraço De Campo E Alma Da Band TV Do Grupo De Campo E Alma Da Alana Basso Aqui Da Patroa Dani Do Patrão Rony A Todos Vocês Que Dizão Acompanhar Esse Pai Da Programa Tá Bueno? Vamos Simbora Então Pra Finalizar Essa Música É Os Gaiteiro Veio Do De Campo E Alma Rio Grande Rio Grande É Um Gaúcho Que Te Diz Mereixo Eu Ir De A Cavalo Porque Assim Eu Vou Feliz Rio Grande Rio Grande É Um Gaúcho Que Te Diz Mereixo Eu Ir De A Cavalo Porque O Sul É Meu País De A Cavalo É Um Gaúcho Que Te Diz Quintal É Um Gaúcho Amém.